Eu mereço a de gente mutir Eu fui incompreensível até chamar de drama nos seus traumas De como eu sou minha? Você é muito difícil, só tá meio do bom Olha na vez que eu fiz o que fez, meu é Eu fui nervoso, mas eu tenho certeza que eu tenho novo Mesmo sabendo que eu tava confiada Digitei essas palavras de vergonha Eu te amo, eu te amo Eu te amo mensagem visualizada E cheguei quando eu li o digitando E eu te amo Oi, cheguei a vez Eu tô de menos uma mensagem É quando eu obtei essa maturidade Que boca em boca encerrou que tava errada Dizendo que antes de mim tava perdoada Eu sei que pode carregar tudo nesse peso Não sabe como é da conta a gente mesmo Não confia, mas eu não sei que você ama Eu te amo mensagem visualizada Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo mensagem visualizada A verdade é, da qualquer um que tem a sua autoridade E o que pode, que eu vou dar perrada Me defender de mim, fala, me fala Eu sei que eu vou dar carinho a ver esse medo Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo É o que eu quero, eu vou ter que você amar Eu queria ir quando eu deixo a gente nessa semana Que bom que você encheu, que tava errada Se derpense de mim, tava pegada Eu sei que eu vou dar carinho a ver esse medo Só dá tempo, não dá tempo, não dá tempo É o que eu quero, eu não sei que você é o que eu quero Eu quero ir quando eu deixo a gente nessa semana É o que eu quero, eu sei que você ama Eu vim quando eu deixo a gente nessa semana Foi mesmo Vamos fazer um vídeo agora Liga a linterna, liga a linterna Diga a linterna, liga a linterna Liga a linterna, liga a linterna Vamos ligar, vamos ligar Quem não ligar vai ser conto até pro amor Para um lado, para o outro, agora, hein? Corre! Que bom que você encerrou que estava errada Eu sei que eu vou não carregar todo esse peso É uma pena, eu não sei quem você ama Eu vim de novo, fez um sucesso assim Ei, rapaz! Não, vamos esperar ali a Hello Kitty terminar de brigar agora Obrigado!